Música Meu nome é Adelcio Correia, sou aqui da Autogiro no Tatuapé. Vou falar de um defeito que a gente pegou aqui na oficina, vibração, acionar o freio e o veículo trepida. Esse veículo aqui o cliente chegou na Autogiro reclamando de vibração, acionar o freio. A gente fizemos um teste de rodagem e vamos verificar agora os discos de freio. Música Aqui eu estou desmontando a pinça, vou verificar as pastilhas e os pinos de lisante da pinça. No acionamento do freio pode estar travado o pino e o freio não corresponde corretamente. Música Aqui o pino de baixo está livre, de cima também está livre. Eles não estão travados, então a hipótese de pino aqui já está eliminada. A pastilha aqui está na metade ainda. O disco aparentemente não tem fissuras nem rebarba. Aqui estou removendo o cavalete para fazer o teste com o relógio comparador no disco. Música Música Fazer o alinhamento ou verificar no torno que é mais preciso, certo? Chegando o disco, vou montar novamente e dar para fazer um teste de rodagem do carro, ver se sanou o problema do cliente. Música Música Bom, o disco retornou do torneiro, foi feita a ferição no disco. Não foi detectado nenhum empenamento, nenhuma varia, nada no disco. Vou remontar e vou fazer as substituições das pastilhas, certo? Vamos fazer o teste de rodagem, andar com o carro e ver se sanou o defeito do carro. Se não, vamos fazer a ferição no cubo de roda. Bom, cheguei com o carro agora, já dei uma adiantada, desmontei aqui. O defeito persistiu no veículo ainda, agora eu vou partir aqui para a parte do cubo. Vou fazer um teste no cubo na morsa, vou tirar ele fora, colocar o relógio comparador. Vou fazer uma ferição nele na morsa, na bancada. Música Aqui nós vamos fazer o teste no cubo de rolamento da Discover 4 agora. Uma possível causa lá, pode ser o cubo, a vibração, o oceano, o freio. Aqui o relógio comparador está zerado, vou dar uma volta e vamos ver se vai haver alguma oscilação no ponteiro, certo? Aí ó, já deu uma boa oscilada, certo? Então, uma das possíveis causas pode ser essa diferença que deu aqui no cubo. Alcionar o freio, pode estar dando essa vibração aqui, o empenamento. Como o disco foi feito a reitífico e tudo, a gente passou para esse próximo passo que seria o cubo, certo? Então, como vocês viram na bancada, fiz o teste com o relógio comparador no cubo. Foi detectado que está com um leve empenamento, mas está empenado. Acabei de montar o cubo novo. Lá no cubo, está empenado nas proximidades do prisioneiro da roda. Eu entrei em contato com o cliente, o dono do carro, e ele me falou que foi depois que ele fez a troca dos pneus. Foi verificado, provavelmente foi um aperto irregular das porcas da roda. Aperto demais, porque o empenamento está na proximidade dos prisioneiros. E realmente, quando eu fui soltar essa roda, ela estava muito apertada, da primeira vez. Agora, vamos fazer o aperto corretamente, de 130 Nm de torque, para ficar zerado o carro. Beleza? Beleza? Beleza galera, feito o teste de rodagem no carro, resolveu o problema do veículo. O possível defeito foi no aperto irregular da roda. Aperto excessivo danificou na parte do cubo, aqui, nas proximidades dos parafusos, onde estava empenado. Fiz a substituição do cubo, acabou o defeito da vibração do veículo. Beleza? Fiz a substituição do cubo, acabou, 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 acabou. Fiz a substituição do cubo, acabou, 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 Obrigado.